O dia 13 de agosto, dia do meu casamento Nesse dia eu te digosto e muito a divertimento Ai, ai, mais tarde veio o desgosto me trazer aborrecimento Um ano e meio passou na nossa união feliz Deus mandou uma menina, demos o nome de Beatriz Ai, ai, mais o destino engata e a felicidade não quis Mais dois anos se passaram, outra menina nasceu Mas foi nesse triste dia que o meu lar emudeceu Ai, ai, esta menina salvou, mas a Helena morreu Hoje corta o coração de ouvir minha filhinha Perguntando a todo instante, papai, clave, mamãezinha Ai, ai, todas as crianças têm mãe Só eu que não tenho a minha Oh Jesus, tenha piedade, venha por nós em socorro Corro conformar esta criança que precisa de consolo Ai, ai, se ela for indo assim de paixão eu também morro Eu podia me casar, mas a filhinha eu tenho dó Se eu casasse eu tinha esposa, mas pra menina é pior Ai, ai, ela nunca mais tem mãe Porque mãe é uma só Não mandou a minha filhinha Obrigado.